Música A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou delação premiada feita por um advogado contra o próprio cliente e assim trancou a ação penal por falta de provas válidas No caso, o presidente de uma empresa em recuperação judicial foi denunciado por suposta participação em organização criminosa que visava cometer fraudes contra os credores Após a denúncia, a defesa impetrou habeas corpus alegando que a investigação se baseou apenas em um termo de colaboração premiada firmado entre o antigo advogado do réu e o Ministério Público de Goiás Por isso, foi requerida a anulação do acordo e das provas dele resultantes assim como o trancamento da ação penal O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de Justiça goiano No STJ, a quinta turma deu provimento ao recurso em habeas corpus Os ministros entenderam que o advogado não poderia, sem justa causa delatar o cliente com base em fatos de que tomou conhecimento durante o exercício da profissão O relator ministro João Otávio de Noronha observou que a simples leitura do processo revela que o Ministério Público só iniciou a investigação criminal após a delação feita pelo advogado mesmo ciente de possíveis irregularidades praticadas pelo antigo cliente na recuperação judicial Noronha também apontou que sem a delação não restam provas suficientes para embasar a ação penal e por isso foi acolhido o pedido de trancamento Música 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 Música